Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, galera, sou bem também, sou Igor, sejam bem-vindos no canal. Bom, meus amigos, hoje eu vim aqui responder comentários, né? Um vídeo respondendo os comentários. Eu tenho lido alguns comentários de muita gente nova que tá chegando no canal por causa dos vídeos do Gol. E eu falei, velho, eu vou ter que fazer um vídeo falando sobre esses comentários, porque o pessoal tá confundindo um pouco as coisas. É importante, eu sei que é um vídeo não interessante pra muitas pessoas, mas eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo pra deixar todo mundo, né? Principalmente as pessoas novas do canal, que ainda não sabem como que é, não sabem como que as coisas aqui funcionam, pras pessoas entenderem de fato e não até se frustrar, né, velho? Porque, tipo, às vezes as pessoas estão buscando alguma coisa que não vão encontrar aqui, né? Vamos lá. A primeira coisa que o pessoal tem comentado bastante é sobre as edições dos vídeos, né? O pessoal tem pedido aí bastante edições e tal, e antes e depois e tudo, sabe? Galera, eu tenho muita vontade de fazer isso, tá? Só que pra eu fazer isso no formato que eu gravo hoje, eu precisaria contratar uma pessoa pra ficar por conta de editar os vídeos do canal. Porque eu posto vídeo todos os dias. E, velho, pra eu postar vídeo todos os dias, eu fico na rua o dia inteiro, galera. O dia inteiro, eu saio de casa cedo e volto à noite, entendeu? Geralmente, na hora que eu volto, já tá, tipo assim, na hora já de quase, é em cima da hora, editar o vídeo, subir e postar, entendeu? Então, assim, é muito complicado esse negócio de fazer vídeo todo dia, porque o vídeo tem, sei lá, 10, 15 minutos, mas pra fazer um vídeo, às vezes eu demoro um, dois dias até, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Eu não tenho tempo, eu não tenho, assim, maquinário pra fazer edições muito pesadas. Meu computador, ele não suporta edições muito pesadas. Então, assim, é uma coisa que eu pretendo ter mais pra frente, ter no futuro, mas no momento não é possível. Não é porque eu não quero fazer, entendeu? É porque não é possível. Financeiramente não é possível. A questão de tempo não é suficiente. Para eu fazer isso, eu precisaria reduzir a quantidade de vídeos para eu ganhar tempo. E eu não acho isso interessante, né? Já fiz teste postando aqui dois vídeos por... Vídeo dia sim, dia não, né? A cada dois dias um vídeo. Já fiz teste postando dois vídeos por dia e tudo. A forma que mais funcionou, tanto de engajamento quanto de financeiro, né? É essa forma que nós estamos agora, postando um vídeo por dia, tá? Então, acaba que eu não gostei muito na época que eu estava postando dois vídeos por dia, porque um vídeo atrapalha o desempenho do outro, entendeu? E o YouTube é assim. Se você postou o vídeo ali e não deu muito engajamento, velho, acabou. O vídeo fica por ali. Não entrega para mais ninguém, entendeu? Então, isso é uma das coisas que eu pretendo melhorar, mas no momento não é possível. Não é porque eu não quero. É porque realmente não dá, entendeu? Então, tá. Uma outra coisa que o pessoal está reclamando demais. É porque, no caso dos vídeos do Go, né? O pessoal reclama muito que, ah, tal, às vezes você faz um vídeo mostrando as peças, mas não instala, não mostra e tal, não faz o serviço, só mostra as peças. Galera, de novo, nós vamos voltar aí para o problema. Eu prefiro postar um vídeo todo dia e, né, mostrando vocês, para vocês irem acompanhando mesmo, né? Passo a passo do projeto do que, sei lá, velho, igual muitos canais. Ah, que o canal tal já posta o negócio pronto. É, mas o cara posta vídeo de três em três dias, de dois em dois dias, entendeu? Uma vez por semana. É por isso, porque grava o processo todo de uma vez, junta tudo em um vídeo e posta, né? Para mim não funciona dessa forma. Eu não gosto de gravar desse jeito. Eu acho que o canal fica com muito tempo ocioso, sabe? Fica, acaba caindo, está no esquecimento, velho. Galera, o YouTube não tem jeito. Tem que postar, velho. Postar, postar, postar. Então, isso é uma coisa que eu aprendi também nesses cinco anos aí, né? O canal já está indo para cinco anos agora, em novembro. Então, assim, desde 2019, nós estamos criando conteúdo aí. Passamos por várias dificuldades já, né? Estamos chegando aí na marca de 100 mil inscritos. Graças a Deus, graças a vocês. E uma das coisas que eu percebi é isso. Tem que postar com muita frequência. Todo mundo que dá dica de conteúdo fala a mesma coisa. Tem que postar, velho. Tem que postar. E, às vezes, é o que eu estou falando, galera. Não dá tempo, velho. Tipo assim, chegou as peças aqui, tudo. Tem peças que vai demorar três dias para instalar. Tem peças que vai demorar quinze dias para instalar. Porque não vai ser eu que vou instalar. Eu preciso mandar o carro para algum lugar. Aí tem que agendar e tudo. Então, não tem como, velho. Não tem como eu ficar esperando para fazer o vídeo e mostrar a peça. Não. A gente faz um vídeo de unboxing. A gente faz um vídeo comentando, falando o que eu vou fazer e tudo e tal. Igual, teve gente que comentou também. Ah, você faz vídeo falando o que você vai fazer. Faz um vídeo já fazendo. Mas, galera, não tem como. Igual eu gravo um vídeo falando assim. Igual eu gravei há dois meses atrás. Vou vender os quatro carros do canal. Ah, beleza. Aí, imagina eu chego do nada aqui com o vídeo. Galera, olha o seguinte. Eu fico dois meses sem postar a vídeo. Chega aqui do nada. Vendi os quatro carros do canal. Foi isso e isso que aconteceu e tal. Não faz sentido. Isso aí não é um canal no YouTube. O nosso canal, o formato do nosso canal é um formato vlog. Ou seja, é dia a dia. É vocês acompanhando a rotina. Não faz sentido para mim. Eu não postar o que eu estou fazendo todo dia. É o jeito que eu gosto de assistir. O jeito que eu gosto de fazer. E tem dado certo. A gente tem acompanhado de muita gente. Os números do canal só aumentam, galera. Mesa a mesa. Então, assim. Eu acho que funciona mais dessa forma. Uma outra reclamação que tem sido frequente também. É na questão da demora dos vídeos. Não demora para fazer. Mas, por exemplo. Vídeos longos. Galera. Vocês estão acostumados com vídeos curtos. Shirts. Reels e tudo. Legal. Mas, é outro formato, velho. Entendeu? Os vídeos que vocês assistem no YouTube. Igual esse vídeo aqui. Na horizontal. Beleza. Que você entra lá no canal e clica no vídeo. Não. É um vídeo que você vai ver ele rápido. Entendeu? Isso não é um vídeo de um minuto. É um vídeo longo. De 10, 15 minutos. Entendeu? É basicamente a diferença de uma série para um filme. Igual tem gente que não gosta de série. Porque na série as coisas não acontecem rápido. É um processo. É mais detalhado. As coisas vão acontecendo gradativamente. Tem mais capricho. Tem mais, sabe? Tem mais um contexto. No filme não. No filme é rapidão. É uma hora acontece tudo. Entendeu? Basicamente é essa a mesma diferença. Os chutes. Os rios e tal. É 15, 20 segundos. Até um minuto no máximo. Você vê. É fato. É rápido. Pá, 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 pá. Só que não tem detalhes. Não tem um negócio mais... É vídeo rápido. Até para você olhou, assistiu, jogou para cima e viu o próximo. Olhou, assistiu, jogou para cima e viu o próximo. É isso. A gente faz vídeos nesse formato também. Mas esses vídeos, igual esse vídeo que você está assistindo agora, não é nesse formato. Entendeu? É um vídeo longo. Então não tem como eu chegar aqui e fazer e tal. Falar as coisas. Tudo que eu tenho para falar em um minuto. Não, velho. Aqui é um vídeo tranquilo. No qual nós vamos desenvolver um assunto. Eu vou explicar para vocês o contexto. Vou dar detalhes. Ah, você fala muito. Cara, mas é claro que eu vou falar muito. Eu vou fazer um vídeo de 15 minutos calado. Não faz sentido. É o formato de vídeo. Se você está querendo um vídeo rápido, um vídeo curto, simples e objetivo, você tem que assistir um shoot. É um shoot. Não é um vídeo longo de 15 minutos. Porque no vídeo longo de 15 minutos, às vezes eu vou passar a mesma ideia, só que de um formato diferente. Gente, não quer dizer que é ruim, que está errado. Não. É só você que não está assistindo o conteúdo que você precisa, que você quer. Entendeu? São formatos diferentes. Simples assim. Igual, é o que eu falei da série do filme. Você pode ter lá o mesmo tema, o mesmo enredo. O cara que era muito pobre e trabalhou muito e deu, assim, muito duro e conseguiu ficar rico e deu a volta por cima. Você pode contar isso em uma hora, num filme, ou você pode contar isso em cinco temporadas, numa série. É a mesma história, só que é um formato diferente. O que vai acontecer na série? Vai ser mais demorado a coisa acontecer, vão ter mais detalhes, vão ter mais cenas, vão ter mais caprichos, vão ter mais conversas. E é isso, velho. Então, assim, isso é uma coisa que eu estou vendo que está tendo muitos comentários. Deixa eu abrir aqui. O encarto fechado está quente hoje aqui. Então, assim, é uma coisa que eu estou vendo que está tendo, né? E eu acho que não faz muito sentido, na minha opinião. Uma outra coisa, qualidade de áudio. Olha aqui, ó. Algumas pessoas têm reclamado de qualidade de áudio. Ó, agora temos microfone, hein? Comprei microfone, comprei tripé também, para a gente fazer os timings. M-lapse, de uma forma com mais qualidade. Eu fico usando escada, essas coisas, né? Legal, né? Comprei o tripé e comprei o microfone. Ou seja, agora, às vezes eu vou estar fazendo um vídeo, por exemplo, o celular no tripé, a câmera no tripé é longe e eu vou estar aqui mexendo em alguma coisa e conversando com vocês, por causa do alto-falante. Isso antes não era possível, porque o microfone da câmera não pegava, né? Agora aqui, não. Eu vou estar com o microfone aqui, ó, que chique. E a gente trocando ideia com vocês lá longe, olhando todo um cenário, todo um contexto. Entendeu? Eu ia até usar, eu coloquei ele aqui porque eu ia usar ele, mas não faz sentido usar ele aqui agora porque eu estou pertinho da câmera, né? Então, não precisa. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Ah lá, acabou de acender aqui, ó. Conversando com vocês, acendeu a luz de erro ali do farol. Ai, esse farol. Mas, enfim. Eu sei que a gente pode melhorar muita coisa, galera. Eu tenho muita vontade de melhorar, mas o jeito que eu crio conteúdo, a forma com que eu crio conteúdo, sem me envolver com polêmica, sem comprar seguidor. Sabe? Sendo eu mesmo, sem ficar querendo entrar em hype, sem ficar aproveitando assuntos do momento, sabe? Galera, vocês veem aí, os meus vídeos sempre foi isso, velho. É um vídeo tranquilo, eu fazendo meu trabalho aqui na garagem de casa, pego meus carros aqui, mexo, não fico falando mal de ninguém para gerar engajamento, sabe? É mais difícil dessa forma. Tem muita gente que começou depois de mim, já está muito maior do que eu, só que eu não acho o certo. Eu tenho os meus valores, eu tenho a forma que eu trabalho, que eu acho mais ética possível. E essa forma que eu gosto de trabalhar é a forma que eu sigo a minha vida, entendeu? Então, isso tem alguns ônus. Por quê? As coisas demoram a acontecer, o canal demora a ter recurso, o canal você pode ver que não tem patrocínio, não tem nada. Então, a gente tem que ir na raça e aos poucos a gente vai melhorando e as coisas vão acontecendo, tá? Tenho certeza, velho, se a gente tivesse uma receita astronômica, eu teria uma equipe, eu teria um computador da NASA próprio para editar vídeo e tudo, mas não é o caso. Então, a gente tem que ir dando um passo de acordo com o que é capaz de dar, entendeu? Mas pode ficar tranquilo que eu estou de olho, estou sempre tentando melhorar, galera. Sempre, 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 tá? Eu tenho certeza que vocês vão se arrepender e eu espero que vocês percebam também a melhoria, tá? E é isso, beleza? Vou ficando por aqui, tá vendo? Falei demais já, o vídeo era para ficar mais curto, mas não teve como. Mas é isso, vou ficando por aqui, um abraço especial aos membros do canal, todo mundo que fortalece aí, obrigado. Se você quiser fortalecer, clica no primeiro link, dá uma força aí para a gente, apenas R$7,99 por mês, eu conto muito com vocês e aguardo vocês para o próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis!